No Indo a Fundo de hoje, você vai saber mais sobre a fabricante de caminhões da República Tcheca, a Tatra. A empresa foi fundada em 1850, há 165 anos atrás, e produzia veículos para cavalos. Em 1891, a empresa passou a produzir vagões de trem. Em 1897, foi fabricado o primeiro automóvel da Europa Central, o Nesselsdorf President. Em 1897, a marca passou a chamar-se Tatra, em homenagem a uma montanha com o mesmo nome. Era onde a Tatra testava a qualidade, a durabilidade e o desempenho de seus automóveis. Em 1898, foi produzido o primeiro caminhão, com dois motores Benz, refrigerados à água, montados lado a lado na parte traseira, cada um com 2,7 litros e 12 cavalos de potência, totalizando 24 cavalos. A capacidade de carga era de 2,5 toneladas. A produção em série foi estimulada pela Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, com dois caminhões, o TL2 e o TL4, ambos com 34 cavalos e tração 4x2. O que mais diferenciava um do outro, ficava basicamente na diferença da capacidade de carga e da velocidade máxima que cada um deles alcançava. O TL2 alcançava uma velocidade máxima de 35 km por hora, porém carregava 2 toneladas de carga. Já o TL4 carregava 4 toneladas de carga, mas tinha uma velocidade máxima de 25 km por hora. Em 1924, veio o leve Tatra 13, com motor bicilíndrico refrigerado a ar, com 12 cavalos e capacidade de carga de 1 tonelada. Posteriormente, veio o T26, com 6 rodas e motor de 4 cilindros, em 1929. Em 1939, com a Segunda Grande Guerra Mundial, a Tatra lançou o T39, que já era um caminhão 6x4, com motor V8 de 12,5 litros e 150 cavalos de potência. Em 1948, veio o lendário T111, que foi fabricado até 1962, com quase 34 mil unidades produzidas. Ele possuía um motor a diesel refrigerado a ar, V12. Em 1967, veio o T813, que era produzido com tecnologia de produção modular e possuía cabine montada sobre o motor V12, um conceito novo na época. Não perca amanhã, na parte 2, a continuação da história dos caminhões Tatra. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti